Compre Car TV, hoje aqui direto do lançamento do Toyota Yaris e hoje a gente veio aqui no belíssimo Palácio Tangará em São Paulo para apresentar para vocês as novidades do Yaris que está chegando ao mercado. O Yaris chega em duas configurações de carroceria, esse aqui é a versão sedã, temos também a versão hatchback. Esse que eu estou mostrando para vocês é a versão XLS, a versão mais completa do Yaris. Mas o Yaris, ele tem obviamente algumas opções de versões, então você vai poder encontrar o Yaris com transmissão CVT, aquela multi-drive que você já conhece aí do Toyota Corolla ou transmissão manual de seis marchas, essa só disponível nas versões de entrada XL. O Yaris chega com algumas coisas interessantes, eu vou destacar algumas delas aqui para vocês. A gente tem aqui no Yaris, por exemplo, o teto solar nos dois modelos, item que você não encontra hoje aí na categoria de sedãs compactos. Outra característica bem interessante é a presença de sete airbags. Então, na versão mais completa, essa XLS, ele passa a ser hoje o único carro da categoria com sete airbags, assim como Corolla, incluindo até mesmo airbag de joelho. Outro detalhe interessante é que em todas as versões do Yaris, até mesmo na versão de entrada, o modelo já traz, por exemplo, programa de estabilidade eletrônico. Outro destaque é o painel Optitron, painel que a gente vê em carros mais equipados aí, por exemplo, da Toyota, painel com uma iluminação LED bem bonita. Agora, tem alguns detalhes aqui que precisam de atenção especial. Ainda que o carro tenha ESP, mesmo na versão topo de linha, a gente vê aqui atrás, por exemplo, freios a tambor. O carro não possui discos nas quatro rodas. A motorização do Yaris é a seguinte. Na versão sedã, sempre é o motor 1.5 Dual VVTi, aquele que a gente já viu no Etios. Já na versão hatchback, a gente pode encontrar tanto o motor 1.3 quanto o motor 1.5. O Yaris, no caso do motor 1.5, tem uma potência um pouco maior do que o Etios. Isso por quê? No Yaris, a potência vai de 105 cavalos na gasolina a 110 no etanol. No Etios, por exemplo, esse motor são 102 cavalos na gasolina e 107 no etanol. Como vocês podem ver, tem um pouquinho mais de potência. Não importando a versão do Yaris, sempre de série, o carro traz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, espelho eletrocrômico em todas as versões, One Touch nos vidros, nos quatro vidros elétricos, roda de liga leve de 15 polegadas e o farol auxiliar dianteiro, aquele farol que todo mundo fala que é de neblina. O Etios teve uma adequação na sua gama de produto. Isso por quê? O Etios tinha algumas versões que deixam de existir. Agora você só encontra o Etios, por exemplo, na versão X e na X Plus. As versões XLS e Platinum saem de mercado justamente para dar espaço aí para o novo Yaris. O Yaris chega em algumas versões. Vamos começar aqui pela XL, que é a versão de entrada. Essa vem com câmbio manual. No caso da sedã, o motor é o 1.5 e no caso da hatchback, o motor é o 1.3. Aí nós temos a versão XL Plus Tech, que vem com a central multimídia já e mais alguns outros equipamentos. Essa já sai com câmbio CVT. Depois nós temos a versão XS com CVT 1.5 e a XLS, que é essa que nós estamos mostrando aqui para vocês, também com câmbio CVT e motor 1.5. Os preços são os seguintes. O XL manual, que é a versão de entrada, no caso da versão hatchback, parte de R$ 59,590. Já a XLS mais completa sedã, que é este daqui, ela vai a R$ 79,990. É importante destacar que a Toyota, apesar de ter a versão manual, esse não é o foco dela. Isso porque o mix de venda do novo Yaris, 95% será equipado com a transmissão CVT, multi-drive. Apenas 5% das vendas devem representar aí a transmissão, no caso manual. O entre-eixos do carro é de R$ 2,55 e esse entre-eixos é igual, tanto na versão hatch quanto na versão sedã. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no porta-malas do Yaris, que também é um detalhe muito importante no que diz respeito a espaço. Aqui o modelo hatchback tem um espaço de 310 litros de capacidade, o que é uma boa capacidade considerando a categoria do modelo. Quando a gente vem aqui na versão sedã, ele sobe para 473 litros também, que é uma medida muito boa. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do carro. A versão XLS, que é essa mais equipada, como vocês podem ver, ela vem com bancos em couro, descansa braço, encosto de cabeça nas três posições e cinto de segurança de três pontos. Outro detalhe interessante que a gente observa aqui também é aquele volante que a gente já viu aí no Corolla, por exemplo, e até mesmo no Etios. A gente também percebe a boa qualidade de acabamento que o modelo tem. A abertura tanto do tanque quanto do porta-malas são aqui por alavancas manuais. Temos também aqui os controles elétricos do vidro, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. Outra novidade que a gente tem aqui no Yaris é justamente a nova central multimídia fornecida pela Harman. Essa central multimídia tem aqui algumas novidades, como por exemplo, a integração do sistema Waze. Então quando você pareia o celular, você tem aqui esse EPS, que aí o que você tem? Você consegue espelhar o Waze na tela da central, seja ele iOS ou seja ele Android. O iOS, obviamente, é o iPhone. E também existirá um sistema de navegação da TomTom, esse também gratuito, tanto para iOS, no caso iPhone, quanto a plataforma Android. O sistema de ar-condicionado do carro, como vocês podem ver aqui, é digital e automático de simples zona. E além, obviamente, do câmbio multi-drive, a transmissão multi-drive, você conta aqui, por exemplo, com pedal shifts no volante, justamente para fazer aí a simulação das sete marchas. E o painel, essa iluminação Optitron, que no caso é uma iluminação em LED com muito mais contraste, é muito mais bonito para a gente conseguir identificar as informações. Você também tem sistema, no caso da versão topo de linha aqui, de chave presencial no modelo. Então basta você ter a chave dentro do carro, que você consegue dar a partida no carro com a chave no bolso. O Yaris já chega aí, então, com muitas credenciais, para que, obviamente, ele concorra aí fortemente com outros modelos, como, por exemplo, o Honda Fit e o Honda City. E, obviamente, também vai concorrer aí com, por exemplo, Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, Fiat Argo, Fiat Cronos. O único senão do carro é justamente a motorização, que, apesar de, obviamente, ser uma motorização moderna, temos um carro aí com potência máxima de 110 cavalos, frente a concorrentes que, no caso, possuem motorizações mais fortes. Em breve, o Comprecar TV traz uma matéria mais completa, obviamente, de avaliação, falando aí dos carros. Se tiver alguma dúvida, deixa aí para a gente, que também nós vamos ter uma matéria bastante completa do Yaris no comprecar.com.br barra revista. Comprecar TV, sempre com as dicas e novidades mais legais para vocês.